E o fumo saiu negro da Capela Sistina. As milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano, pouco esperavam outra coisa. Para uma eleição do Papa, a primeira tentativa, os 115 cardeais presentes no conclave teriam de atribuir 77 votos a um dos sacerdotes, ou seja, dois terços. Mas a primeira votação é importante, pois permite triar os que obtiveram mais votos. Apenas esses estarão depois na contenda, nos dias seguintes. Antes do conclave, que em latim significa a chave, houve uma procissão e o juramento de segredo no local onde decorrem os escrutínios. Apesar do favoritismo nunca ter tido muita importância nos conclaves, à partida existem quatro cardeais que muitos atribuem maiores possibilidades de se tornarem no próximo sumo pontífice, os chamados Papa Biles. É o caso do arcebispo de Milão, Angelo Scola, considerado o homem de grande erudição e de conservadorismo, é um sacerdote muito próximo de Bento XVI. Das Américas pode surgir um brasileiro, filho de agricultores alemães. Arcebispo de São Paulo, Odilo Scherer, tem a reputação de ser um bom administrador e com postura intransigente face a quaisquer episódios capazes de colocar em risco a imagem da instituição. Também das Américas, mas dos Estados Unidos, Timothy Dolan é igualmente considerado o favorito. Fraco em italiano, pertence a um país recheado de escândalos sexuais na igreja, mas a sua ação firme na reaproximação dos fiéis à instituição dele prestígio internacional. E da Ásia, mais concretamente das Filipinas, o arcebispo de Manila, Luiz António Tagle, é considerado progressista e uma das grandes vantagens que possui é o facto de ser um dos mais jovens que estão na linha da frente para assumir a chefia da igreja. Quem quer que seja o novo Papa, aquele que assumir o próximo pontificado, terá de estar à altura do papel que Jesus Cristo atribuiu a São Pedro, o primeiro Papa, quando lhe entregou as chaves do céu.